Olá meus amigos, minhas amigas do LAC Concurso, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para apresentar a nossa proposta pedagógica para o concurso do Banco do Brasil 2014. Vocês sabem que aqui no LAC Concurso é o único site do Brasil que você tem metodologia de estudos, aqui você tem um caminho, aqui você tem uma organização, o nome da nossa metodologia chama-se Personal Coach, Personal significa pessoal, Coach significa treinador, ou seja, aqui você terá um treinador pessoal de concurso. Meus amigos, minhas amigas, o Personal Coach, a gente vai falar um pouco mais sobre ele ainda neste vídeo, só para dar uma deixa para vocês, é o estudo baseado em metas. Aqui você terá uma meta de estudos todos os dias, até a véspera da prova. E papo reto, se você cumprir essa meta de estudos, cara, ninguém segura você. E garanto para você que você vai ficar muito competitivo no concurso, lá no dia 9 de fevereiro, o concurso do Banco do Brasil, este curso online fantástico. Atenção, o nosso site já temos 4 anos no ar. De 4 anos para cá, nós atendemos a todos os concursos da área bancária no Brasil. Vários concursos do Banco do Brasil, vários concursos da Caixa Econômica, Ban Pará, Banestes e assim por diante. Vários concursos nós oferecemos. E cada curso que a gente oferece para a carreira bancária, nós trazemos novidades, nós trazemos elementos novos, pequenos detalhes que fazem a diferença na sua preparação. Ok? Vem cá, convido vocês para conhecer a nossa proposta pedagógica. Primeiro, eu quero passar para vocês algumas informações sobre o nosso próprio concurso, né? Então, primeiro, as inscrições estão abertas a partir do dia 12 do 12 e vão até o dia 7 de janeiro de 2014. A data da prova será dia 9 de fevereiro de 2014. A banca é a Banca SES Grand Rio. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, ir lá no site da SES Grand Rio e efetivar a sua inscrição no concurso, tá? Ok? Vamos lá, gente? Vamos aqui, vamos continuar. Esse concurso do Banco do Brasil, deixa eu explicar para vocês como é que funciona o Banco do Brasil. Diferentemente da Caixa Econômica, que a Caixa Econômica faz um grande concurso para o Brasil todo, o Banco do Brasil faz e normalmente ela realiza três concursos do Banco do Brasil. O primeiro para determinada região, o segundo e agora esse aqui. Já aconteceram esses concursos? Sim. Então, esse aqui é o terceiro e último concurso do Banco do Brasil, dessa leva. Aí, depois desse concurso, a gente aguarda aí mais daqui a um ano, deve ter mais concursos do Banco do Brasil. Esse concurso é para atender as seguintes regiões. Primeiro, Estado de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, exceto para cidades constantes no anexo 1, porque parte de Minas Gerais já foi atendida no segundo concurso do Banco do Brasil, Pará, São Paulo e Tocantins. Então, aí, a grande oportunidade para a galera aí desses estados, concurso do Banco do Brasil. Mais uma vez, eu faço um reforço para vocês, vêm estudar no LAC Concursos, porque aqui eu tenho certeza que essa preparação fará a diferença. Gente, no último concurso da Caixa Econômica, nós tivemos mais de 300 alunos aprovados. E assim foi em todos os concursos. Ano passado, o concurso do Banco do Brasil. Tivemos dois concursos, aliás, este ano do Banco do Brasil. Nós também tivemos aí centenas de alunos aprovados. E o curso, cada vez, ele vai se aperfeiçoando, vai melhorando. E hoje, por exemplo, eu vou apresentar para vocês aí um grande professor que veio reforçar o nosso time, que é o professor Wendel. Ele vai administrar os módulos de atendimento bancário e técnica de vendas. Já, já, a gente conversa sobre ele, com ele aí, né? Cargo escriturário, aqui é a remuneração. Requisitos. Atenção, galera. Olha só, nível médio completo. Detalhe. Muitos alunos perguntam assim, professor, eu estou cursando terceirão. Eu ainda não terminei. Posso fazer o concurso do Banco do Brasil? Não é que você pode, você deve. Você sabe por quê? Porque você tem que apresentar o atestado de conclusão até a data da contratação. E também a idade mínima de 18 anos. Então, se você tem 17 anos, na data da contratação, você tem que apresentar lá o diploma, está certo? E ter a idade mínima de 18 anos aí para ser escriturado o Banco do Brasil. Jornada de trabalho, 30 horas semanais. Está certo? E aqui são algumas vantagens que o cargo aí oferece. Olha só, possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional, participação dos lucros, resultados de acordo com a legislação vigente, vale transporte, auxílio creche, ajuda alimentação, refeição, auxílio a filho com deficiência, plano odontológico, assistência médica, plano de saúde, previdência privada. Então, são as vantagens para quem pretende ser escriturado o Banco do Brasil. E, além disso, é uma carreira aí que possibilita grandes ascensões, promoções a vários cargos. Professor, fala um pouquinho sobre a seleção, a prova. Então, a prova, a primeira etapa da prova é constituída, gente, por 70 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos. Atenção. 25 conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos. Sendo cada alternativa 5 itens A, B, C, D e E, com uma alternativa correta apenas. A prova de conhecimentos básicos tem sete disciplinas. Primeiro, língua portuguesa. Sobre língua portuguesa, nós temos aí o curso de língua portuguesa em vigor. E, além disso, nós temos o seguinte. Nós temos o Banco de Questões da Banca Senses Gran Rio, com o professor César Bodão, que ele vai gravar ainda mais questões de língua portuguesa para vocês, para vocês entenderem o mecanismo, como funciona a Banca Senses Gran Rio de pensar. Assim, você terá aí seus pontos importantíssimos. Raciocínio lógico-matemático. Esse aqui, nós temos dois professores fantásticos no site. Professor Roberto Toleto e professor Jefferson Fiel. Tanto o professor Roberto quanto o professor Jefferson, nós já elaboramos com ele uma estratégia de curso de gravação específica. Ele está gravando. E acredito que aproximadamente, lá para o dia 15 de janeiro, 100% do conteúdo prometido já vai estar disponível para você aí, aluno do LAC Concurso. Atualidade do Mercado Financeiro, é o professor Luiz Antônio. A respeito disso também, como eu gravo vários vídeos, você aí tem uma notícia de atualidade do mercado financeiro que você acha interessante, você manda para o meu e-mail, que é o lac.consultoria.gmail.com, que eu vou ter o maior prazer de gravar uma aula de atualidades. E detalhe, nos dois últimos concursos do Banco do Brasil, nós aqui do LAC Concurso, nós acertamos todas as questões de atualidades do mercado financeiro. Todas. Sem nenhuma dúvida. O aluno que fez aqui no LAC, ele saiu-se muito bem. E a prova de conhecimentos específicos, nós temos aqui cultura organizacional, o módulo já está disponível para vocês, com o professor Luiz Antônio. Técnica de vendas, estamos gravando esse curso com o professor Wendel. Atendimento bancário, também com o professor Wendel. No total são, olha aí, 10 questões de técnicas de vendas, e 5 questões de atendimento, são 15 questões aí, de atendimento. Domínio produtivo da informática, 10 questões, professor Cato Júnior. E conhecimentos bancários, professor do coração aqui, Luiz Antônio, 15 questões. Professor, qual que é a estratégia do curso? Vamos falar primeiro aqui, sobre o módulo de técnicas de vendas e atendimento bancário, com o nosso grande professor aí. Seja bem-vindo, professor Wendel. E aí, Luiz? Tudo bacana? E aí, galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos ser aprovados nesse concurso? É isso aí. Estamos juntos. Ó, o professor Wendel, o nosso novo colaborador, professor de Brasília, já anunciando para o pessoal aí, professor, em março, mais ou menos, a gente já deve montar a nossa segunda filial, que vai ser em Brasília, e o professor Wendel vai ser nosso coordenador lá em Brasília. Com certeza, estamos juntos, gente. Brasília, logo, logo recebendo o que tem de melhor aí em concursos, né? Já a história dá lá, que é há quatro anos, mas para Brasília, começando lá de forma mais intensa e botando para arrebentar para o Brasil inteiro. Professor, o senhor já trabalhou em concurso para carreiras bancárias? Já. Já tive oportunidade em escolas presenciais, né? De trabalhar isso. Então, assim, a gente já trabalhou um certo tempo com essas matérias mesmo. marketing, vendas, atendimento, esse universo que a gente é apaixonado da administração, né? Você já começou a gravar aula para a galera do Banco do Brasil, professor? Não, ainda não. Essa, em especial, essas aulas que eu vou gravar aqui, com exclusividade para a LAC Concurso. Isso, olha aí. Assim, são direcionadas realmente para esse concurso de agora, tudo atualizado, questões atualizadas, assunto atualizado, enfim, exclusivo para a LAC. Pô, legal. Professor, rapidamente aqui, técnica de vendas, vamos olhar juntos aqui, ó. Sim. Noções de administração, de vendas, planejamento, estratégia, objetivos, né? Aí, ó, o que está em vermelho, gente, o que está em vermelho, que é manejo de carteira de pessoa física, de pessoa jurídica. É conhecimento bancário, né? É conhecimento bancário, só que a gente vai passar esse assunto aqui lá para conhecimentos bancários. E o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é o professor Silvio, que está ministrando para vocês. Sobre esse assunto aqui, rápidas palavras, o que você pode passar para o nosso uso? É, Luiz, o que a gente percebe aqui, como as bancas normalmente fazem, os assuntos estão misturados, né? Porque técnicas de venda, percebam o seguinte, galera, administração de vendas, planejamento, beleza, técnicas de vendas de produtos, ok? Aí já vem falar, ó, de preço, praça, produto e promoção. Vocês vão ver nas aulas, isso são os quatro P's de marketing. Marketing anda junto com vendas, mas o edital colocou dentro de técnica de venda, isso teria que estar em um outro assunto, marketing. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, o senhor vai seguir essa sequência? Não, não tem como seguir essa sequência, Luiz. Eu percebo que as bancas, ultimamente não, sempre, né? Elas constituem, às vezes, a sequência dos assuntos no edital sem levar em consideração a parte didática, pedagógica. Então, por exemplo, aqui tem marketing misturado com vendas. Na hora de estudar, vamos separar esses assuntos? E a gente precisa entender esses assuntos de uma forma da construção do pensamento, evolução da construção do pensamento. Se a gente explicar nessa sequência, fica sem lógica pra vocês. Todos esses assuntos serão explicados e abordados. Mas numa sequência que, pensando naquele aluno, que não sabe absolutamente nada, vai aprender do zero, e mesmo que ele já saiba, ele vai aprender do zero, pra entender o que realmente as bancas perguntam na sequência lógica do assunto. E aqui nós temos um tema, professor, é o aluno ficar competitivo, né? Sim, com certeza. Como tá aqui, ó, vantagem competitiva. Tá no edital e tá em você depois que você terminou esse curso. Esse assunto, inclusive, foi objeto de prova, questão da prova passada. Vantagem competitiva, a gente fez uma aula lá e realmente caiu esse assunto, aquelas estratégias de defesa e ataque do marketing, né? Ataque frontal, pelos blancos, né? Então, tem até aquelas estratégias, aqueles mapas mentais, né? Com certeza. Professor, técnica de vendas e atendimento, certo? Essa parte de atendimento, gente, percebam o seguinte. Olha como já começa no edital. Marketing e empresas de serviços. Dá vontade de virar pra banca e perguntar, banca, é atendimento ou é marketing? Tá misturado de novo. Percebe que pra estudar isso da forma lógica, não dá pra seguir a sequência? Então, olha só, em atendimento, tá lá, marketing e empresas de serviços. Satisfação, valor e retenção de clientes. Isso é marketing. Como lidar com a concorrência? Marketing, propaganda, marketing, venda, telem... Aí entra atendimento. Etiqueta empresarial, aí entra atendimento. Então, a gente vai aprender tudo isso, mas de uma forma lógica, né? E repassando pra vocês. Teoria, exemplos do dia a dia, porque eu, por ser administrador e ter uma experiência já de outras organizações, eu insiro exemplos que ilustrem o contexto da teoria e exercícios como cai em prova. Inclusive, professor, nós fizemos o seguinte, nós unificamos esses dois módulos, atenção galera do LAC Concursos, olha só, a parte de técnica de vendas e atendimento num módulo só, o professor aí tem a liberdade de fazer o seguinte, a sequência dele, mas pode ficar tranquilos que o conteúdo será 100% ministrado, o aluno vai ficar muito competitivo, né? Legal. Professor, a galera nossa aqui gosta muito de exercícios. Você separou quantos exercícios pro pessoal aí? São mais de 100. Assim, dá pra perceber que eu não gosto muito de exercícios, né? Eu sou meu, eu ocupo um pouco mais de espaço, mas eu faço todo mundo fazer exercícios, isso é certo. Mais de 100 exercícios separados pra vocês, junto com a parte teórica, enfim, um curso completo, galera, pra garantir a tua aprovação. Poxa, é legal, professor. Eu só tenho a agradecer aí o convite que você aceitou de fazer parte da família LAC, que nós temos uma esperança muito grande, tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho aí por muitos anos. Com certeza. Valeu, professor. Fala comigo, Luiz. Obrigado, hein? Até mais. Sucesso, galera. Tudo de bom pra vocês. Viu, pessoal? Nível dos professores do LAC Concursos, é isso aí. Aqui no LAC Concursos, a gente sempre tenta buscar os melhores professores do Brasil. O professor Wendel aí é um professor super top de linha, tá certo? Ele vai ser, ele é especialista nessa matéria, ele foi escolhido a dedo e tenho certeza que irá atender as necessidades dos nossos alunos. Gente, atenção, ó. Então, o curso, nosso curso ainda, nós temos aí um tempo curto pra gente poder apresentá-los, né? É gravar todo, a gente vai gravar 100%. Hoje, se você fizer essa matrícula agora, você já tem todos esses módulos aqui disponíveis. Atenção, gente. Você sabe que aqui no LAC Concursos é transparência total. Eu quero saber quais são as aulas constantes em cultura organizacional. É só você clicar aqui em cultura, lá no site, lá concursos.com.br, você vai ter o nome da aula, o nome do professor e os minutos dessa aula aí, a carga horária exata. Papo reto, é isso aí, gente, né? Professor, quanto custa tudo isso? Olha só, investimento único, uma única parcela é R$ 220, você terá acesso a 90 dias de acesso, prazo irrestrito, tá certo? E nesse exato momento já tem 125 horas de videoaulas aí disponíveis para vocês. 125 horas de videoaula e a gente vai ter muito mais horas aí a ser gravadas, como a gente bem falou aí com o professor Wendel, né? Personal Coach. Agora sim, gente, ó. Quero explicar a metodologia. Então, atenção, você sabe que o Personal Coach é o nome da nossa metodologia de ensino. A partir do dia 30 do 12, você terá uma meta de estudos por dia. De forma que você chegar lá no dia da prova, você vai ficar altamente competitivo. Pode acreditar, pode aí colocar fé na gente aí que vocês ficarão super competitivos. Então, atenção, não deixe a sua matrícula aí pra última hora, tá certo? Dia 30 do 12 aí, nós teremos aí o início do nosso Personal Coach, confirmadíssimo para o Banco do Brasil aí. E a gente vai ter o prazer de estar apresentando essas metas de estudos. O Personal Coach é um sistema muito interessante, que a gente apresenta as metas de estudos, toda semana a gente conversa, a gente interage com o aluno, a gente resolve várias questões de concurso, a gente tira dúvidas, é uma interatividade. E esse Personal Coach aí que a gente vai fazer, já tá no nosso plano estratégico aqui, nós vamos fazer gravações ao vivo, pra gente interagir aí lá com o curso dos nossos alunos, né? Acesso, Banco de Questões. O que é o Banco de Questões? Banco de Questões são os exercícios nossos. Nosso exercício são todos eles estruturados por banca, por tema, assunto. O aluno faz no site, a gente ranqueia esse aluno. E detalhe, se você quer assistir a correção desse exercício, gente, você vai ter lá o vídeo corrigindo o exercício, tá? Informação gerais, então. 90 dias de acesso. Nós teremos aí um tiro rápido, Banco do Brasil, super focado em seis semanas, são seis guias de estudo, seis metas semanais, que é o nosso planejamento tático. O valor da matrícula é 220 reais. Mais de 300 exercícios do Banco do Brasil, de questões do Banco do Brasil, comentadas pelos nossos mestres, né? Tá certo? Então tá aí pra vocês aí. Eu convido vocês aí a fazer a sua matrícula, vem estudar conosco, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sabe por que eu tenho tanta certeza que você não vai se arrepender? Porque nós iremos fazer de tudo para que isso não aconteça. Vem estudar conosco. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma